Na ressacada, o Havaí recebeu o Atlético Goianiense. William, aos 17 do primeiro tempo, abriu o placar. 1 a 0, Havaí. Anselmo, aos 35, deixou tudo igual. 1 a 1. Mas aos 41 do primeiro tempo, Vitor Júnior passou por todo mundo e fez esse golaço. 2 a 1 e virada do Atlético Goianiense. No segundo tempo, Rafael Coelho cabeceou bem, mas Algenor tirou com a mão. O árbitro expulsou o jogador e marcou o pênalti. Na cobrança, William bateu mal e Márcio defendeu. E já aos 45, Thiago Feltri derrubou o William. Na segunda cobrança de pênalti da noite, o jogador não perdoou. E terminou assim. Havaí 2, Atlético também 2. No estádio Olímpico, foi Aloísio que abriu o placar para o Figueirense. E Elias ampliou. 2 a 0 em cima do Grêmio. Edi Carlos de cabeça ainda descontou. Mas o Eliton nem marcou mais um fechando o placar. Grêmio 1, Figueirense 3. Quase 25 mil São Paulinos foram à Arena Barueri na esperança de ver o São Paulo encostar nos líderes. O time paulista até começou assustando nessa cabeçada. O Inter tentava responder, mas também sem sucesso. Esse chute de fora da área de Rivaldo voltou a assustar o goleiro Muriel do Inter. E esse lance de Luiz Sabiano, Dagoberto, e com a finalização de Rivaldo, foi o mais perigoso do São Paulo. O Inter respondeu com esse lance de D'Alessandro, mas não teve nada de gols. Terminou assim em São Paulo, zero internacional também zero. Rivaldo. Rivaldo. E aí